MÚSICA MÚSICA oi 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 o Próximo e último rodízio, prepara aí, quem tem uma vai uma, quem tem duas vai duas, entre três vai três, quem tem venceu vai, prepara aí. João Paulo, vai para baixo, vai na carga, é tanto que vem agora 288, já são 25, já é para baixo. Olha, por trás, passa o voo, bora, 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 por trás, bora, 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 bora. Vem chegando na pinta, agora vem Fábio Cruz, que vem, vem Fábio. Ó, vai na defesa, acredita, vale, pois vai pra baixo. Ó, acredita, Fábio, vai pra baixo, né, da carga. 708, vem chegando, Fábio. Vai pra baixo, é Fábio Cruz. Vai pra baixo, é Fábio, vai pra baixo, é Fábio. Vai pra baixo, é Fábio, vai pra baixo, é Fábio. Vai pra baixo, é Fábio, vai pra baixo, é Fábio, vai pra baixo, é Fábio. Vai pra baixo, é Fábio, vai pra baixo, é Fábio, vai pra baixo, é Fábio. Só foi pra ela, vem na pinta, agora vem Juntibau. Agora vem Juntibau, que vem, 322, Júnior. Bora, deixa eu passar por trás do burro. Bora, passa o burro. Vai pra baixo, Fábio, seguindo o Lucas Pequenino. Vai Juntibau, descendo a 322, vem chegando o Lucas Pequenino, prepara Vinícius. Vai, Juntibau, descendo. Banda dezena trabalha, vai do Buiaraz, em casa do Muro. 323 dezena, vem Vinícius. Vai Banda dezena, trabalha do Buiaraz. Vai, Ronaldinho, na Calda do Bui, hein? Eu tô. Local vaqueiro, né, trabalha na Calda do Bui. Acredita, vai gravar, gente, aqui na Maldirinha, vai cá, hein? Vai, Ronaldinho, agora vem, já descendo a Luiz, que vem, agora vai atrás, 131, já sobra, vem, seguindo, Lucas, meu querido. Prepara, Lucas, já sobe também, Zé Zincudo, sobe, prepara pra mim, prepara aí, sobe, Luiz. Vai, Turacan, já autorizou, descendo, vai, Luiz, descendo, vai atrás, 131, vai na Calda do Bui, vem, chegando, Lucas, meu querido. Lucas, que vem, vai, Luiz, descendo, acredita, vai pra base, Luiz. Vai, Luiz, descendo, trabalha, vai no Bui, vai, 335, vem, chegando, Luiz. E tô na dupla. Vai, Turacan, já autorizou, descendo, vai, Luiz, descendo, vai, 341. Separa, Lucas, pequenino, já sobe, Zé Zincudo. Vai, Luiz, descendo. Vai, Luiz, descendo, Lucas, pequenino, vai depois, vai pra base, leva o Bui na carga. Calma, Luiz. Tomou em 345, vem, chegando agora, Fabinho, quer ver? Vem, Fabinho, chegando agora, já sobe, Ronaldinho. Vai, Zé Zincudo, descendo, acredita, vai pra base, segura, Zé Zincudo. Representa Santa Maria. Vai, 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 vai. Retor. Retor na dupla. Vai, Ronaldinho, descendo, trabalha, vai no Bui, tá, 152, vem, chega, não, de barra. É, aí, Ronaldinho, descendo, vai pra base, Ronaldinho. Aí, chega na pinta, Zé Zincudo, aí, Zé Zincudo. Retor. E, chega na Alessio. Vai pra base, Zé Zincudo. Valeu, vou aí. Alessio, novamente, prepara também, Matheus. Aí, não me de casa, na raça, descendo, vai pra base, Alessio. Vai, descendo, Alessio, trabalha, vai no Bui, Alessio, vai pra base, Alessio, vai pra base, Alessio, vai na carga. Vai, Matheus, descendo, trabalha, vai no Bui, vem, chega na pinta, agora, busca o Navi, vem, perna do Jôs, vai para o 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 Jôs. E aí, na pinta, agora, vem, se apresenta, Fernando Jôs, que vem, agora, vem a 333, Fernando. E aí, na pinta, vem, Romão Rocha, vai pra parte, joga ali, descendo, acredita, né, da carga, segura o Jôs, vai para o Jôs. Jôs, vai para o Jôs, vai para o Jôs. Jôs, vai para o Jôs, vai para o Jôs, vai para o Jôs. 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 Local Vaqueiro, o que vem agora? Vem Local! Sou Luiz! Ó o boi passando a boi, Local! É tu! Valeu, Boi! O que é Brasileiro? É tu! É tu! Tá com você! Anei! 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 Vai no Parque São Domingos! Ai, Lucas Figueiredo, Descêndo, de 22 a 24, Parque São Domingos 11, na Primação! Eu vou aí! Estou! Ficou. 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 O último chão para o Bui para passar para o relógio. O último chão para o Bui.